MÚSICA 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 Sem ter a entrada do estádio, exatamente como era no ano passado, teve no PC, só não teve nas duas antigas gerações E continuará da mesma forma Só que tem um porém que eu já vou falar pra vocês, beleza? Aqui tem uma informação adicional Deixa eu ver, e aqui é a resolução do jogo, ou seja, a qualidade gráfica, velho Aqui vemos que a Playstation 4 é maior, junto com o PC, que vai ser até maior Que rodará em Max 1920x1080p, que será semelhante Aqui será rodada no Playstation 4 Pro, o Playstation 4 só rodará na mesma, só que não será tão elevada assim que nem a do PC E vimos aqui que o Playstation 3 e do Playstation 360 será da mesma qualidade do ano passado, pessoal Aqui a resolução do Playstation 3 será 1280x120p, a mesma coisa que será nesse ano Só que tem um porém, os gráficos serão os mesmos, será a mesma coisa, será a mesma face, a mesma qualidade de gráfico Só que terá sem alterações no corpo de jogadores, as faces serão sem alteradas, então terá uma melhora gráfica Nem que seja, tipo, não quer dizer que vai ser no gráfico em si, vocês não verão os gráficos com mais qualidade Não verão com mais detalhes, não terão mais detalhes nos gráficos, mas sim nos próprios jogadores Vai ter mudanças sim nos corpos de jogadores, uns detalhes a mais, mas não nos gráficos em si Espero que vocês tenham entendido, né pessoal E vamos aqui, aqui estão também os idiomas que estão nos comentários do Playstation 3 Teremos, dos textos do jogo, teremos inglês, francês, mexicano, espanhol e brasileiro, português Idioma nos comentários, teremos inglês, francês, mexicano, brasileiro, Chile e também o da Argentina Deixa eu ver se na nova geração terá japonês Aqui por exemplo, aparentemente não teremos a narração do John Kabira, né pessoal Acho que só nas outras versões, deixa eu ver como era no ano passado em questão de idioma do jogo Deixa eu ver Aqui ó, inglês, francês, era menos pessoal, era menos Só que no idioma nos comentários, aparentemente eram os mesmos que tinham Agora vamos aqui dar uma olhada no... aqui não está aparecendo os estádios Pra ver os estádios que tinham no ano passado, mas todos nós sabemos Vamos dar uma olhada nos estádios que estarão nesse ano no Playstation 3, no Xbox 360 O Playstation 3 eu vou botar aqui, mas vai ser a mesma coisa pro Xbox 360 O Playstation 3 incluirá esses estádios Do The Ultimate Stage, que é esse estádio aqui que está aparecendo na tela Que é o estádio que aparece na vinheta da Champions League Só que terá um porém, que já já eu vou falar pra vocês O Camp Nou, que teve no ano passado também, o estádio do Barcelona Giuseppe Meazza, que é o estádio da Inter de Milão Que é o mesmo que o San Siro, os dois estádios são exatamente os mesmos Só que com nomes diferentes para equipes diferentes San Jacob Park, se eu não me engano, acho que é um estádio genérico, não sei Estádio do Morumbi, o estádio do querido São Paulo Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro El Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate Estádio Alberto Armando, que é o La Bombonera Saitama Stadium 2002, que foi o estádio que cediu a final da Copa do Mundo de 2002 Konami Stadium, que é o estádio que tem todos os anos, estádio genérico da Konami Metrópole Arena, que eu não sei se é um estádio genérico Estádio do Escorpião, que eu não conheço também Estádio dela no Evo Triunfo O Burg Stadium, que eu acho que também é um estádio genérico E o Pass League Stadium Aparentemente vimos que teremos dois estádios novos De resto serão praticamente os mesmos 16 estádios teremos Dois a mais do que no ano passado, que é o da Pass League E o The Ultimate Stadium Dois estádios que... Mais ou menos, né pessoal? Mais ou menos Só que esse The Ultimate Stadium, pessoal Não poderemos selecioná-lo em partidas rápidas Tipo ir lá jogar uma partida normal e selecionar o The Ultimate Stadium Então como funcionará? Nós teremos só a opção de utilizá-lo na final da Champions League Exatamente, porque eles não têm o estádio da final da Champions League Licenciado nesse jogo Então eles utilizarão o The Ultimate Stadium Para quando você chegar na final da Champions League Você jogar nesse estádio para não jogar em um estádio genérico Então só servirá para isso Você não terá a opção de, sei lá, selecioná-lo ele Mas você só poderá jogá-lo nesse estádio Quando você chegar na final da Champions League, pessoal E a entrada do estádio especificando para a A3 Xbox 360 Será praticamente na mesma pegada do PES 2017 Ou seja, tem cenas de entrada dos times Só que só nas finais da UEFA Champions League e Europa League Só teremos nessas finais desses dois campeonatos Entradas para o PlayStation 3 Xbox 360 Pessoal, ele não terá em partida normal Porque, segundo eles, o jogo não aguenta mais nada Agora eu vou dar uma olhada aqui nos times que estarão licenciados Para a antiga geração que também estarão para a nova, beleza? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho E bom, vamos aqui continuar Que agora eu vou mostrar as licenças que terão também Para a antiga geração que também se adequam à nova, beleza? Porque eles não tiram licenças e estádios e... Não, estádios existiram Mas não tiram licenças e times de uma geração para a outra Beleza, então serão os mesmos Aqui são os parceiros que são oficiais da Konami Que isso pouco importa O que a gente não importa é isso daqui Times e clubes licenciados Que aqui vimos na Inglaterra, né? Na Premier League Que o rumor que tinha que teria o Tottenham Realmente se desmentiu aqui agora de forma oficial Se eu não me engano é esse time aqui que é o Tottenham, né velho? Então teremos o Arsenal e o Liverpool Para as duas gerações Então esse time licenciado Aqui teremos a segunda divisão da Inglaterra Que continua toda genérica Ligue 1 Que é a liga francesa Continuará praticamente, aparentemente, licenciada Eu acho que alguns times aqui são genéricos Eu acho que não, né? Acho que a liga é totalmente licenciada Que é a liga francesa da segunda divisão Aparentemente também segue toda licenciada Liga italiana Que, deixa eu ver se a Juventus continuará genérica É o que eu disse aqui PM Black White Que é a Juventus Continuará genérica no jogo Mas o resto virão licenciados Inclusive a Inter Que é parceiro oficial da Konami Deixa eu ver se eles estão aparecendo aqui Eu acho que não, né? Mas eu acho que eles tiveram essa parceria A segunda divisão da Itália Eu acho que é tudo genérico Liga holandesa Deixa eu ver Tem o Ajax É, time que tá tudo licenciado aparentemente Liga espanhola Segue da mesma forma como Barcelona É licenciado Valencia E o Atlético de Madrid Pelo menos É, serão esses os times licenciados E vimos aqui também Que o Real Madrid continuará genérico Que pena, né pessoal? Segunda divisão da Espanha Toda genérica também Liga portuguesas Vimos que teremos o retorno do Porto Do Benfic E do Sport Pessoal Os três grandes de Portugal E serão licenciados Com o resto tudo genérico Outros times da Europa Vimos aqui Calma, eu não sei se tem algum time novo aqui mesmo Pessoal Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se dá uma olhada aqui rapidão Olha pessoal Tem muitos, muitos times novos Pessoal Olha a quantidade que teremos Dos outros da Europa E olha a diferença que tinha no ano passado Cara E tudo isso era presente Na antiga geração Então olha que bacana 6 x 4 24 25 25 Times Nos outros da Europa Teremos licenciados Pessoal Que bacana Enquanto no ano passado Só tínhamos Deixa eu ver 4, 8, 9 times licenciados Que avanço E licenças da Konami Muitos times bons Eu lembro que não tinha o Shakhtar Não tinha outros aqui também Teremos nesse ano Campeonato Brasileiro Teremos os mesmos Inclusive os que subiram Para a primeira divisão A Liga Argentina Licenciada né Aqui ó Teremos todos os times Eu acho que eles anunciaram Nós anunciaram a Liga Argentina De forma oficial Liga Chilena Aqui com esses times licenciados Outros da América Latina Com o Internacional E o Red Bull Brasil Deixa eu ver se tem algum time Novo Caramba No ano passado Tinha o Red Bull Brasil Nessa liga Que estranho cara Agora teremos 8 times E aqui as seleções pessoal E a novidade é que Teremos a Inglaterra Teremos também O País de Gales Teremos também A Polônia Aqui ó Teremos todas essas E a outra também Que foi anunciada Que eu não me lembro qual A Bélgica Exatamente A Bélgica Tudo licenciado Pessoal Também Assim como não teve no ano passado Aqui ó América do Sul Tranquilo Ásia Times clássicos Teremos 2 a mais Pessoal Aqui ó Eu não conheço Não sei como é que eles utilizarão esses times Só que teremos né pessoal E aqui a lista de estádio para a nova geração Olha a diferença né mano Olha a diferença de estádio para a nova geração Do que para a antiga Fazer o que né Então pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou bem legal Eu trouxe todas as informações Geral Trouxe tudo da antiga geração Se teve melhor no gráfico Entenda de entrada Tudo que vocês precisavam saber Nesse vídeo eu falei tudo para vocês Beleza E o que eu falei na primeira parte Se vocês não entenderam Que eu falei que teria Sim Novidades nos jogadores Mas não novidades nos gráficos Foram vazados Em algumas imagens Na antiga geração Inclusive eu já fiz vídeo Tá aparecendo um cardinho Acho que desse lado aqui da tela E você dá uma olhada lá Que lá eu falei Todas Mostrei todas as imagens Que terão Na antiga geração Todas as imagens Vocês já vão ver Uma olhada Vocês vão dar uma olhada Melhor nos gráficos Beleza Clica nesse vídeo Se vocês preferirem Botar na tela final Também se inscreve no canal Para não perder os futuros Vídeos da antiga geração Que é muito importante Se você quer ver Dentro de tudo que rola Inclusive Dia 30 de agosto Quando estiver lançando a demo Eu vou estar trazendo Um gameplay sobre a antiga geração Então velho Vou botar toda a minha opinião Se vale a pena comprar o jogo Então se inscreve Se inscreve no botãozinho vermelho Que é muito importante Também deixa o seu like E passa nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima Tchau